Música Na primeira reunião ordinária do ano, realizada na tarde desta terça-feira, dia 8, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, vereador Adhemar Bolsobon, distribuiu 12 projetos para a relatoria dos vereadores. Nós definimos hoje, na primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, uma coisa que eu já venho adotando desde o meu primeiro mandato nesta casa, que é na condição de presidente de qualquer comissão e hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que eu não faço relato, eu faço a distribuição, faço que todos tenham a mesma quantidade de relatos, também sugerir se tiver algum projeto específico que algum vereador queira dar um projeto, que tem algum vereador que tenha uma afinidade. Vamos dar um exemplo aqui, um projeto relacionado à educação. Nós temos a vereadora Lucite Adamoto, que pertence à educação. Se ela quiser aquele relato e não tiver nenhum outro vereador que queira, a gente dá para ela. Se tiver dois ou mais vereadores, a gente parte para o sorteio. Mas eu acho que é bem tranquilo, eu já presidi esta comissão por três vezes anteriormente. Vamos trabalhar numa linha de conversa, de muito diálogo. A gente tem a função de presidente, mas eu gosto de dialogar e de... que todos colaborem para o bom andamento do trabalho. Atendendo a solicitação da CCJ, um representante da Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores irá acompanhar todas as reuniões da comissão, para sanar possíveis dúvidas relacionadas aos projetos em tramitação. Em exemplos de anos anteriores, quando o presidente, nós sempre fizemos esse pedido, que o procurador esteja junto. Porque, como é a comissão que vai discutir as leis, que vai discutir os projetos que podem ter tramitações, então nada mais justo que nós tenhamos o nosso procurador ao nosso lado. Na primeira reunião da CCJ, o vereador Ricardo Blatts renunciou à vice-presidência da comissão. O vereador Pablo Pacheco colocou seu nome à disposição, sendo eleito para a função com cinco votos favoráveis e dois contrários. A comissão de justiça é formada pelos vereadores Adhemar Fossobom, presidente, Lucindo Artes, Ricardo Blatts, Paulo Ricardo Pedroso, Pablo Pacheco e Tobias Calil. A partir da próxima semana, a comissão passa a se reunir na sala de reuniões, à uma e meia da tarde de todas as terças-feiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho